Passando o início do vídeo pra dar uma dica pra vocês, hein? Sabia que todo esse conteúdo que você tá assistindo no YouTube, ele acontece antes, nem live? E na NemeTV, 3 horas da tarde, todo dia? Tô falando, pô, tá na descrição. Então se quiser assistir todo dia live, tá lá, 3 horas. Valeu, fica com o vídeo. Ele tá preso na cadeira. Então é exatamente onde eu marquei. É, vamos pra safe. Eu não tenho... Deixa eu ter um DP. É ele que atirou em mim, cara. Não para aqui não, não para aqui não, Bionic. Bionic, ele vai ter visão tua. Aqui é negativa. Certeza? Olha que ele tá. Aí, atirando aí, ó. Ah, não, aqui é negativa, pô. Se ele tivesse mais esquerda aí, era problema. Ô, não vai no AK1 e vai empurrando esses caras. É, vai ter que ser. Daquele smoke ali, tem cara, não aberto? Ele tava atrás dessa pedra aqui, ó. Cuidado. Eu tô sem carro, velho. Buscaram ele. Uma McLaren. Quem tem McLaren? Cinco. Ai, tem muita coisa. Nossa, deu muita bala em mim. Porra, eu apetei na cara dele, mano. Tá na pedra, olha lá em cima. Tá no topo. Tem pá, dá pra comer esquerda, velho. Quer que eu limpo? Quer que eu limpo? Vai ter que ser. Fazer scout pra cá. Casinha de cachorro, parece que tem ninguém. De carona. Dá pra pegar? Tem, tem. Mas o cara nem atirou, viado. Tipado, deve ser bem pouco. Daqui a 30 segundos, velho. Ah, mas o cara tá vindo já. Quer empurrar ali, não? Tem que ser, mano. Só bora. Passa de busco. Passa de busco. Então vai. Bora. Não vai dar pra parar aqui. Vai ter que jogar lá, velho. Posh. Entra na esquerda, velho. Entra no canto, troca, troca o meu po'. Não troca o meu po'. Granato. Estão trocando no outro lado, eu acho. Calma aí que eu vou fazer... Vou limpar o outro. Tem cara aqui, ó. Calma, subindo aqui, ó. Ué, parece que tem ninguém. Chegou o cara aqui agora. Estão trocando lá. Eu vi, troca o meu po'. Tem cara na perda aqui, ó. Subindo, subindo, subindo. Vem, vem, vem. Estão trocando lá, ó. Cuidado. Tem uma cara lá mais embaixo. Ele tá quase bem aqui, velho. Pô, vamos ganhar o tour aqui dentro da GZM, pô. Ah, GZM, eu tô trocando aí, pô. Grossa e tudo. Acho que matou a GE. Matou a GE, né? Tem um cara rilando bem aqui, ó. Derrubei ele aqui. Estão puxando o pute aí. Na árvore? É, atrás da árvore. Finalizei pra tudo. Boa, valeu. Tem outro lado, tem outro lado. Ai, tomei. Atrás do bug na direita. Eu tô safe. Tô relando ele. Rila, rila, rila. Tem um tá safe. A gente só tem que ganhar aqui na porta. Tem que ganhar, é... Eu vou ficar olhando pra GZM aqui, velho. Eles tão vindo, eles tão vindo. Tão vindo. Não quei um. Eu dei capa. Passou um bug aí. Não quei, não quei. Foi, foi, foi. Boa, jogou muito, velho. Boa, 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 boa. Já limpou aí? Tem que limpar... Tem que tancar GZM agora, velho. Limpamos. Limpamos. Já, já, já. Tem que terminar um turno comigo. Tamo indo. Só pegar smoke e eu ganhei aqui, velho. Noquei um deles, velho. Tão com GZM? Noquei, noquei. Do outro lado. Vai ter que vir. Eu acho que tem outro ponto. É, tem outro ponto. Skate aqui, velho. Nossa, muito cara Skate aqui, velho. O louco, velho. Tem que encostar na costa aí, velho. O cara aqui, o cara aqui, ó. Sério? Ele deve encostar na minha negra. GZM encostou na minha negra. Tão deitado dentro da smoke, viado. X-HE aqui. Pegou da smoke, pegou da smoke, pegou da smoke. Boa. Não, o cara tava duro, velho. Mas GZM tá rolando aí? Eles estavam aqui na direita. Não, eu acho que é os seis contra a GZM. Não, não, não. Eu ganhei o marco da GZM. Não, eu ganhei o marco da GZM. Não, eu ganhei o marco da GZM. Não, eu ganhei o marco da GZM. De cara esquerda aqui, essas smoke aqui, guys. Eu acho que é dois da GZM só, pô. Tinha HE ou... Eu tomo... Ah, tá. Não sei, viado. Ah, eu acho que eu tinha sim. Tem HE, de bom. Tem que chover HE embaixo aqui na GZM, pô. Aqui no ponto amarelo. Tem que limpar eles primeiro. Tá pegando a GZM aqui pra jogar ela. Mas parece que tá trocando. Não, não, não. Bada com a Bada de novo. Tô atacando já. Será que tem a pegação de Deus sim, tá, não, senhor? Dava bom? Ó, da esquerda saiu com o bug. E aí, GZM? Tem que limpar a GZM. Fui direito, fui direito no jogo. Tem que ir rápido, mano. Um segundo. Fala, vai. Boa, 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 boa. Fui direito agora, fui direito agora. Fui direito agora. Ele não tá safe também. Ele tá indo pra safe. Acho que tem mais um em esquerda, vem. Fica aí, fica aí, fica aí. É um X1? Não, né? Não, não, não. Não, não. Dois, dois, dois. O meu bugaz, um. INS, INS. É esse das costas ou da frente? É um X2. Boa. Fui direito agora, fui direito agora. Fui direito agora. Fui direito. Ele tá na pedra. Tem alguém na casa, na casa. Na casa? Sim, sim, sim. O bebê tá falando em todos, velho. Ou deitado em cima. Ele tá fui direito. Ele tá fui direito aí mesmo. Aí mesmo. Aí mesmo. Viu, viu? É o Dudu. Uou, pô. Nem fudendo. O bebê tá falando em todos, pô. O bebê, você é burro. Cara, animal. Tinha 18 balas, velho. Tinha 18 balas, hein? Vou pegar muita kill, eu acho. 5, 9, 12, 16. 16. Tinha 18 balas. 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 Tinha 18 balas.